Espero que tenham consciência e bom senso a preservar isso do jeito que está durante muitos e muitos anos aí. Essa música foi composta também assim num clima de beira de praia. Que violência! Eu não vou sair daqui sem ver ela sair da água. Eu não vou sair daqui sem ver ela sair da água. Eu não vou sair daqui sem ver você sair. Não vou, não vou gostosa. É foda, é foda, é foda. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei.